Mãe e filho, dupla essa que agora se conta detida, inclusive pelos militares da 109 Cia, Avenida José Fonseca e Silva, bairro Luizote de Freitas. Bastante conhecida aí da nossa sub-área, no bairro Luizote, como autor de furto. Só de passagens pela polícia, os mal-sucedidos no caso, ele já tem mais de 30. Lembrar que esse menor tem apenas 12 anos de idade, né? E o que é mais triste é que a mãe participa das ações delituosas desse menor e geralmente é a maior responsável também por esse tipo de prática. Só que dessa vez, logramos isso também na prisão dessa altura. Eu estava dormindo, esse menino foi deixado de ser dedicado. Estou com o cara, estava dormindo, rapaz. Mas segundo as informações que temos, é que você estava no mesmo local que ele. Não, estava dormindo lá dentro de casa. Minha mãe tem prova, esse menino foi deixado de ser dedicado, saiu de lá e foi roubar. Estou cansado dele. A polícia disse na nossa reportagem que você é usuária de drogas. Eu não, já fui. Ele estava sendo. Não cansa dessa vida, né? Não, não. Minha mãe estava ajudando nada, não. Isso aí porque eu quis, eu sou pedra, ele escapa e estava atento demais, né? Você estava querendo usar a pedra. A gente observa aqui no corpo desse menino, todo arranhado, ele que estava tentando aí entrar dentro do comércio. Se o polícia não chega, você tinha entrado dentro... Não, eu ia ficar entalado. Diante dos fatos, o menor foi entregue ao Conselho Tutelar, que encaminhará o infrator até um responsável. A mãe foi encaminhada à delegacia de plantão, onde ficará à disposição do delegado, inclusive pelos crimes de tentativa de furto e também de corrupção de menores. Não, eu ia ficar atento mesmo. Obrigado.